Olá, gente! Hoje eu tô aqui com a segunda parte do vídeo, o calo gigante. Essa paciente, ela tem dois calos embaixo do dedão do pé. Ela já tem esse calo há bastante tempo. Eu vou deixar o link do primeiro vídeo, porque esse vídeo eu dividi em duas partes pra não ficar muito grande. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do primeiro vídeo, pra vocês assistirem. Eu recebi várias perguntas no direct, as pessoas me perguntando por que o calo fica tão grande, o que acontece. E eu vou estar respondendo aqui pra vocês. No caso dessa paciente, ela já tem esse calo desde mocinha, ela já tá com 65 anos, então assim, tem muito tempo que ela tem esse calo. Só que ela relatou que piorou depois que ela fez uma cirurgia. Então, ela removeu cirurgicamente esse calo há uns 15, 20 anos atrás. E ele piorou, porque ela falou que ele tava tão fundo que quando foi retirar o calo, ficou um buraco que dava pra ver quase o osso. Então, ela ficou muito tempo sem conseguir andar, botar o pé no chão. E a pele ficou muito sensível, foi... Levou muito tempo pra poder cicatrizar, né? De tão profundo que tava o calo. Então, a pele que depois cicatrizou ficou muito sensível. E conforme pisa, anda, a essa parte, ela é um ponto de apoio, né? Então, quando a gente anda, ela pressiona muito essa área. Então, o que que acontece? Conforme a pele ficou sensibilizada e recebe a pressão diariamente do caminhar, do andar, pra não acontecer uma lesão maior, o corpo, né? O cérebro, ele manda uma pele mais grossa como forma de proteção. Pra proteger que não haja uma agressão nessa parte. Então, ele vai enviando uma pele mais grossa, né? E vai formando uma pele em cima de outra pele. E aí que vai formando o calo. Então, por isso que o calo chega a ficar tão grande assim. Ela já faz o tratamento já há bastante tempo. Então, ela vem a cada 30 dias pra fazer a remoção, né? A retirada dessa pele morta. Que é uma pele morta. Ela vem, retira. E... Devido a ela trabalhar muitas horas de pé, ela recebe muito atrito sobre essa área. Então, o calo, ele acaba ficando muito grande, né? E espesso. Então, não é necessário ela fazer usos de protetores de silicone, calçados, consolado macio. Tudo isso pra diminuir o impacto sobre esse calo. Pra que ele não fique tão grande. Eu até ensinei ela a fazer... Colar um emborrachado no chinelo. E fazer um buraco aonde fica o calo. Pra diminuir aquele atrito ali, né? Como ela fica muitas horas em pé. Se vocês quiserem saber como que faz esse protetor no calçado, no chinelo. Eu... Comenta aí nos comentários. Fala aí, eu quero. Que eu vou depois fazer um vídeo ensinando pra vocês como que faz essa proteção no calçado. Pra quem tem calo, vai diminuir bastante o atrito. E vai melhorar bem esse crescimento dessa pele morta, né? E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, já vai deixando aí seu like, que ajuda no crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Clica no sininho, que assim você vai receber uma notificação do YouTube toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. E aproveita esse vídeo pra você relaxar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.